Agora destaque para o mundo dos negócios, o Magazine Luiza e as Casas Bahia apresentaram os resultados nesta quinta-feira. Nosso comentarista de Business, Bruno Meyer, traz as informações como é que foram essas empresas, hein, num tempo de pandemia com dinheiro curto. Exatamente, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Tiago, a gente percebe que a economia não vai muito bem, não está nos trilhos, quando duas das maiores varejistas do Brasil vão mal. Para se ter uma ideia, o lucro líquido do Magazine Luiza ficou em um décimo do que foi no terceiro trimestre de 2022, desculpa, de 2020, registrando 22 milhões e 600 mil reais. É uma queda de 89,5% comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, a gente analisando o balanço nesta quinta-feira, eu gostaria de registrar um movimento que eu achei muito interessante que eu vou destacar agora. A inflação e os juros mais altos no Brasil castigaram as vendas nas lojas físicas do Magalu, o que levou a uma queda de 8% no total. E por que isso? Porque é no balcão em que as pessoas de menor poder aquisitivo gostam de fazer as suas compras. As quedas nas lojas físicas foram compensadas pela alta nos canais digitais, que alcançou pela primeira vez um volume de 10 bilhões de reais em setembro, um aumento de 22%. O presidente do Magalu, o Frederico Trajano, disse que o Magalu não é imune à crise e ressaltou a piora do ambiente econômico nacional. Bruno, e as Casas Bahia? Tem um marketing agressivo, promoções? Olha, as ações da Via, a dona das Casas Bahia, despencaram nesta quinta-feira mais de 12% na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Negociada a R$ 6,23 após uma provisão bilionária. Bom, analistas do CIT, do Credit Suisse, da XP e o Bank of America se pronunciaram dizendo que a provisão é um ponto problemático para a Casas Bahia. No balanço, a Via revelou um impacto de R$ 1 bilhão em provisões trabalhistas, que pode afetar o caixa até 2024. Essa informação assustou os investidores e repercutiu mal no mercado. O Bank of America diz que o cenário econômico ruim e o acirramento da competição no e-commerce aumentam os desafios da Via em 2022. Mas, Tiago, virão duas datas aí muito importantes para o comércio, não só no Brasil, como no mundo, que é a Black Friday, no final de novembro, e principalmente o Natal, que espera-se que vai aumentar aí esses dados ruins aí do Magalu e das Casas Bahia.